Deus mandou eu te dizer, prepara a tua vida, coloque as coisas em ordem, porque tem uma grande surpresa que vai chegar na tua vida e esta surpresa vai fazer você comemorar demais nesse lugar. Tem uma grande surpresa que vai acontecer na tua vida e essa surpresa vai te alegrar, viu? Deus me revelou e ele mandou eu te dizer, o homem já está decidido. Deus me revelou e mandou eu te dizer, viu? Alguém já está decidido e escuta, a vitória é sua. Deus mandou eu te dizer, vaso, a vitória é sua aí dentro desse lugar. Você recebe essa palavra? Diga, Senhor, eu recebo. Eu recebo e eu tomo posse desta palavra, pois tem algo que chegará, viu, por parte de alguém. O Senhor mandou eu te dizer, viu, a pessoa está convicta. Eu vejo uma grande surpresa se apresentando no teu cenário. Glória a Deus e Deus me revelou depois de uma conversa, depois de um comunicado, você arrumando as malas e saindo desse lugar. Por quê? Porque a tua vitória, aleluia, a tua vitória já vai estar nas tuas mãos. Papai mandou eu te dizer, a tua bênção já vai estar nas tuas mãos. E por causa disso, não precisará você ficar aí. E por causa disso, não precisará você permanecer aí. Te prepara, viu, tem uma grande novidade que vai acontecer na tua vida. Grande será a alegria do teu coração aí dentro desse lugar. Deus prepara algo. Deus me revelou e mandou eu te dizer, eis que eu preparo algo grandioso para colocar na tua mão. Deus me revelou e mandou eu te dizer, eis que eu preparo algo grandioso para colocar nas tuas mãos. E grande será, grande será a alegria do teu coração aí. E você recebe esse negócio? Recebe aí que ele é de Deus para a tua vida. Eita, Espírito Santo de Deus. Você recebe essa palavra porque Deus me revelou e mandou eu te dizer. É teu, viu, e tu ficarás sabendo de tudo. Deus mandou eu te dizer, viu. Deus trouxe a convicção. Deus trouxe a certeza, viu, para o coração de alguém sobre você. Já vai te preparando dentro desse cenário. Gente, eu apaguei aqui o abajur porque está atrapalhando, né, até eu enxergar aqui, viu. Já vai se preparando nesse cenário. Porque tem coisa que o céu preparou. Tem coisa que Deus me revelou. Você está entendendo o mistério aí? Fala assim, eu recebo essa palavra sobre o teu coração. Gente, eu vou mais para frente porque eu tenho muita ovelhinha que já é bem idosinha. Senão elas vão achar que é a lábio do dia. Cadê o abajur da raia? Viu? Prepara o teu coração aí. Tem coisa que o Senhor falou fortemente ao meu coração que vai fazer você comemorar nesse lugar. Tem coisa que Deus falou fortemente ao meu coração que vai acontecer. E grande vai ser o sorriso do teu lado. Deus coloca algo aí em vaso. Deus me revelou e mandou eu te dizer que ele coloca algo aí em tuas mãos. Aleluias! Deus me revelou e mandou eu te dizer que ele coloca algo aí nas tuas mãos. Grande será a alegria do teu coração. E você recebe essa palavra? Grande será a alegria do teu coração aí. Recebe essa palavra. Ela é de Deus para a tua vida, viu. O Senhor falou claramente ao meu coração. Tem coisa aí que vai se desenrolar. Viu? Deus revelou e mandou eu te dizer. Tem coisa aí que vai se desenrolar. É de Deus para você essa palavra. Tem coisa aí que vai se desenrolar. E o que vai acontecer, missionário? Você vai cantar o hino da vitória. Você vai dizer só o meu Deus. Você vai dizer só o meu Deus para fazer esse negócio na minha vida. Só o meu Deus para colocar essa vitória na minha vida. Prepara o teu coração. Oh, aleluia! Prepara o teu coração porque o testemunho vai ser forte. Prepara o teu coração porque o testemunho vai ser grande, viu. Deus está entrando na cena. Aleluias! Deus está entrando nesse cenário. A vitória é tua. Eita, Deus de mistério, sabe. Operando Deus quem impedirá. Operando Deus quem segura. Pois papai lhe trouxe aqui dentro para te dizer, viu. Poderia até dar errado. Mas quem está na frente sou eu. Poderia até dar errado. Mas quem está na frente sou eu. Ei! Papai mandou dizer para ti, viu. Não vai terminar de qualquer jeito, não. Eu vejo uma grande vitória. Deus me revelou uma grande vitória na mão de um vaso de Deus aqui. E o Senhor me revelou, viu. Que algo vai acontecer e duas situações vão se resolver de uma vez na tua vida. Algo vai acontecer e duas vitórias vão acontecer na tua vida. Você está entendendo? Escuta aí. O homem está determinado. E aquilo que Deus coloca no coração de alguém, ninguém tira. Aquilo que Deus coloca, viu, no coração de alguém, ninguém tira. Receba essa palavra aí da parte de Deus. Aleluias! E vá arrumando as malas aí. Porque tu vai mudar de endereço. Oh, decalabachuriano. Tu vai mudar de status. Uma grande honra estar chegando na tua vida nesse lugar. A Bíblia nos diz que quando Abigail já estava viúva, Davi ficou sabendo. E Davi se lembrou daquela mulher. Davi se lembrou, viu, da mulher diferenciada. Da mulher honrada que era Abigail. E ele foi e mandou, sabe, um dos homens dele, um dos homens dele, um dos servos dele, buscar Abigail para ser a sua esposa. Buscar Abigail para ser o quê? O quê? A rainha. Glória a Deus para ser uma das rainhas. Eita, Deus! Você entendeu o mistério aí? Tem coisa que Deus já determinou. Tem coisa que já chegou no coração de alguém, hein? E ele já se planejou. Fique pronta. Fique pronta aí, porque a vitória é tua. Eita, Espírito Santo de Deus, viu? Essa palavra aqui não é só para você. Porque às vezes a gente traga uma palavra e alguém diga assim, meu Deus do céu. A raiz só traz palavra para os... Né? Só traz palavra para os irmãos. Só traz palavra para os irmãos. Deus está falando contigo aqui, ó, o vaso de Deus. Prepara o teu coração aí. Está entendendo o mistério? Prepara o teu coração aí, porque Deus entrega esse negócio aqui para ti. Viu? E o seu testemunho não será nada pequeno. O seu testemunho não será pequeno aí dentro desse cenário, viu? Prepara o seu coração dentro desse lugar. Porque papai me revelou você honrada. Papai me revelou você honrado. Deus colocou algo e aquilo que Deus colocou no coração de alguém não cairá por terra. Aquilo que Deus colocou no coração de alguém não cairá por terra. Recebe aí. Eita, Deus. Recebe esse negócio aí, viu? Pois Deus mostrou claramente. Deus me revelou claramente a decisão de uma pessoa resolvendo o teu problema nesse lugar. A decisão de uma pessoa mudando o teu cenário completamente dentro desse lugar. Escuta aí. Essa vitória já é tua. Eita, Espírito Santo de Deus. Escuta aí. Esse milagre já é teu. Viu? Grande vai ser o testemunho que você dará nesse lugar do poder divino. Deus vai entrar. Deus vai entrar na frente da situação. Para quê mesmo? Para te honrar nesse lugar. Deus vai entrar. Viu? Nessa situação. E grande vai ser o teu milagre aí. Não temas tu. Operando Deus. Nada pode dar errado. Eu vim aqui como profeta dizer para você que não está fácil, não está simples, mas o Senhor me mostrou a tua vitória na tua mão. Está entendendo o mistério? Olha só. Eu vejo um reboliço assim, viu? Eu vejo um reboliço assim, mudando a decisão de um homem. Deus me revelou um forte reboliço. E esse reboliço, viu? Influenciando a decisão do homem. Influenciando a... Eita, Deus. Influenciando, viu? Toda uma situação para que alguém veja. Para que alguém veja. Aleluias você nesse lugar. Para que alguém decida o que deve ser feito. Aleluia. Referente a você dentro desse lugar. Receba esse negócio aí. Glória a Deus. Receba essa palavra aí. E prepara o seu coração dentro desse cenário. Porque é grande, vai ser honraria. Prepara o seu coração dentro desse cenário. Porque é grande, vai ser honraria. Papai mandou eu dizer para você, viu? Vai ser volta por cima mesmo. Deus mandou eu te dizer. Vai ser volta por cima mesmo. Sabe? Muitas vezes Satanás coloca umas coisinhas assim na cabeça da gente. E fala assim. Faz errado. Faz desse jeito. Faz daquele. Pois eu vou te dizer algo assim na parte de Deus. Vou te dizer algo na parte de Deus aqui, viu? Não aceita. Não aceita. Não negocie. Aleluia. Não negocie o tamanho da tua cruz. Não negocie. Todos os dias o diabo ele nos tenta. Todos os dias Satanás se levanta. Mas eu vim aqui como profeta e dizer para você. Não negocie. Aceite. Aceite o tamanho do processo. Aceite o tamanho da espera. Aleluia. Viu? Porque maior vai ser a tua vitória. Eita, Michele. Você recebe essa palavra aí, Michele? Porque papai está mandando eu dizer para você que ele entra no teu cenário de maneira diferenciada aí. Papai manda eu dizer para você que ele entra no teu cenário de maneira muito diferenciada aí. Então somente aguarda no Senhor. Eita. Porque Deus vai destravar. Deus vai destravar o que é teu dentro desse lugar. Viu? Deus operando Deus quem impedirá. Ninguém pode, aleluia, tirar da mão de um homem de Deus aquilo que Deus tem para ele. Ninguém pode tirar da mão de uma mulher de Deus aquilo que Deus tem para ela. E o Senhor falou fortemente ao meu coração. Eita, Espírito Santo de Deus. Eu vejo que a decisão de alguém vai mudar completamente o teu cenário aí. Tem coisa que pertence a você, viu, Vasco? Tem coisa que pertence a você nesse lugar. Mas você sabe, alguém queria... Alguém queria que a vitória não fosse colocá-la na tua mão. Alguém queria que o milagre não fosse posto na tua mão. Mas, ó, Deus falou assim. Amém? Deus me revelou uma situação onde alguém vai enxergar o que precisa ser feito. Deus me revelou uma situação onde alguém vai fazer a coisa certa ao teu respeito. Onde alguém vai tomar a decisão certa ao teu respeito. Aleluia! E aí, presta atenção. Viu? Alguém vai agir com urgência. Viu? Alguém vai agir com urgência. Porque Deus quer que o negócio seja resolvido logo. Deus quer que o negócio seja resolvido logo. Você recebe aí? Porque o que é teu vai ser colocado na tua mão aí. Deus falou fortemente ao meu coração. O que é teu vai ser colocado nas tuas mãos aí. Você não perdeu por confiar nesse Deus poderoso. Entendeu o mistério? Você não perdeu por confiar nesse Deus tão poderoso. Então, somente receba esse negócio aí. Deus me revelou toda uma situação. E Deus me revelou o homem se apresentando no teu cenário. O homem se apresentando no teu cenário. Ei! A honra já está decidida pelos céus. Aleluia! Receba a irmã Maria Luísa. Eita, irmã Maria Luísa. Deus manda em te dizer. Ei, filha! Viu? O negócio não vai ficar como está. Eu vejo um reboliço. Eu vejo um reboliço. E no meio desse reboliço, Deus lhe honrando. Eu vejo um reboliço. E no meio do reboliço, Deus lhe exaltando. Tem água em tua vida. Eita, Espírito Santo de Deus, viu? Que o Senhor, no de repente dele, vai fazer acontecer. Aleluia! Aleluia! Não sei como é que está. Mas eu sei que Deus vai mudar. Eu sei que Deus vai te honrar nesse lugar. Aleluia! Aquele Lozano! Papai manda ele dizer pra você. Viu? Sou eu Deus da tua vida. E te digo assim, o meu agir será rápido Rápido que tem gente que vai se assustar Com uma mudança Tem algo que eu vou colocar nas tuas mãos E tu sabes o que é, mulher Tem algo que eu vou fazer chegar nas tuas mãos E tu sabe o que é, mulher Sou eu, Senhor teu Deus, que rompo e tiro os impedimentos E te dou vitória dentro desse cenário Eita, Espírito Santo Recebe aí, ó Eita, Deus, irmã Andréia Papai manda te dizer, sou eu, Senhor teu Deus Viu? E Deus manda te dizer, eis que eu entro E Deus me revelou, viu? Deus me revelou a palavra pedra Deus arranca duas pedras do teu caminho Alecalabachou Aleluia, e Deus manda te dizer Que tem alguém de perto, tem alguém próximo Tem alguém próximo a você Eita, Deus, que papai terá um particular Com ele por tua causa Deus vai ter um particular com alguém aí E você vai se espantar Tá entendendo o mistério? Porque o comportamento de alguém vai mudar Eita, Deus, o comportamento de alguém vai mudar Então somente recebe aí É Deus purinho na tua vida Às vezes a gente pensa, né? Que Deus não tá vendo O processo A tribulação que a gente tá passando Ei, vá, escuta aí esse negócio Deus te trouxe aqui pra te dizer Ninguém anula o que eu tenho pra você Deus te trouxe aqui pra te dizer Ninguém anula o que eu tenho na tua vida Deus falou muito forte ao meu coração Eu ouvi malas arrumadas Eu ouvi malas arrumadas E eu ouvi alguém aqui contando um forte testemunho Prepara, há quanto tempo tu não quer sair desse lugar Mas tu tá esperando no Senhor Tu tá esperando Deus cumprir promessa Viu? Tu tá esperando Deus agir e destravar a situação Pois ele me revelou Eita, Deus Deus me revelou o negócio desenrolando aí Deus me revelou O negócio destravando aí Escuta Tu vai comemorar nesse lugar Tu vais comemorar neste lugar Tá entendendo aí? O Deus que revela o oculto, o profundo, o escondido Falou claramente ao meu coração Tu vais comemorar Tem coisa que é tua Tem coisa que Deus está colocando na tua vida Aleluia E ele manda te dizer Não vou deixar passar da hora E ele manda te dizer Não vou deixar passar da hora Segura esse negócio aí Segura esse negócio aí Aleluia, viu? Toma posse desse negócio aí Amém? E prepara o teu coração pra testemunhar Esse Deus de mistério Entra no teu cenário aí Papai mandou dizer pra você Sou eu, sou eu teu Deus Não adianta Viu? Eu vejo uma surpresa chegando aí no teu cenário Aleluia Chegando aí no teu cenário com velocidade Eita, Deus de mistério Irmão Juliana, eu não sei porquê Mas papai mandou eu te dizer A hora de cantar chegou A hora de cantar chegou Entendeu o mistério aí? Eita, Deus Tem coisa aí que tu colocou no altar E tu disse, meu Deus Não é de hoje? Não é de hoje que eu espero esse negócio Não é de hoje que eu espero esse negócio Mas papai mandou eu dizer pra ti bem assim Papai mandou eu dizer pra você bem assim Aquieta o coração aí Porque você irá testemunhar desse Deus tão grande Aquieta o coração aí, viu? Papai falou assim Não é de hoje Mas eu farei surpresa dentro desse lugar Gente, eu pedi ontem pra vocês Eu vou pedir Todas as minhas ovelhinhas que não deixaram o like Tá bom? Pra vocês me ajudar Porque tem uma pessoa que na hora que eu começo a live Ela começa a tentar derrubar a minha live Tá bom? Ela tenta, fica do começo até o final da live Tentando desviar as pessoas que vêm Tentando derrubar o alcance Uma coisa assim que E não é uma coisa fácil Mas graças a Deus Eu já até marquei com uma pessoa, né? Pra ela analisar essa situação e ver E eu sei que Deus vai me dar essa vitória Aí eu já peço pra você Que quando você sair da live Volta de novo Isso daí é porque alguém tá tentando derrubar a minha live Não é coisa simples, não Eu tô juntando um monte de coisa Mas eu sei que vai dar certo Então eu peço pra você Me ajuda Deixa o seu like aí Viu? Vai dar a sua pastora Glória a Deus Amém? Me ajuda Gente, a gente fica rindo assim Mas a gente sabe que o negócio é sério, né? O negócio é sério Porque tem gente que o caráter dele É Sabe? O caráter dele É fraco É fraco, né? Então Então vai segurando aí Eu só sei de uma coisa Que quem me colocou aqui foi Deus E quem tentar me tirar Ei Contra a vontade de Deus Vai pagar preço Você crê também nisso Que aquilo que Deus tem pra tua vida Quando alguém tentar se levantar Ele vai pagar o preço Porque não é justo Porque não é justo Você trabalhar Você se esforçar E uma pessoa invejosa Uma pessoa usada pelo inimigo Travessar no teu caminho E querer ser maior do que Deus Na tua vida Porque isso é querer mandar em Deus Alguém querer tirar uma pessoa Da onde Deus colocou O que que ela tá dizendo? Senhor, eu sou contra Então se eu sou contra Viu? Eu O que que acontece? Se uma pessoa é contra a vontade de Deus Ela tá sendo contra Deus E eu sei que tudo Todo mundo que é contra Deus Paga um preço Pode não pagar agora Mas vai pagar uma hora Vai pagar uma hora Não adianta Tá entendendo aí? Por isso Eu digo uma coisa pra você Viu? Eu digo uma coisa pra você E alguém falou pra mim assim Você quer? Se você quiser Viu? Eu derrubo essa pessoa Que tá tentando derrubar o teu canal Eu derrubo ela Eu falei, não, não, não Quem vai tirá-la de cena Vai ser Deus Viu? Quem vai ter um particular Vai ser Deus Você confia? Viu? Porque sempre que você Tiver passando por uma situação Viu? Ei Você vai ser posto à prova Nós somos posto à prova Todas as vezes que Deus quer te dar Que Deus for te dar uma grande vitória Você vai ser posto à prova Alguém virá com uma proposta Indecente Uma proposta maligna Sabe por quê? Pra você perder o maior Viu? Pra você perder o banquete E ficar com as migalhas Deixa eu te dizer uma coisa Quem quer te derrubar Já chegou aonde tinha que chegar De lá no passo Presta atenção E você não Viu? Você vai marchar Você vai marchar Tá entendendo? Te prepara aí nesse lugar Viu? Porque você dará um testemunho Da grandeza e do poder divino na tua vida Aleluia O Deus que bate o martelo O Deus que não precisa de testemunha Porque ele é a testemunha de tudo Ele testemunhou nos detalhes Ô glória a Deus Você tá entendendo o negócio aí? Papai mandou eu dizer pra você Aleluia Que você terá muito Que testemunhar Da parte dele Dentro desse lugar Papai mandou eu dizer pra você Ei, presta atenção Você não tem Tem pessoas aqui Você tem falado Senhor Quando é que vai chegar A minha vez De sair desse cenário Senhor Quando é que vai chegar A minha vez De sair deste lugar Olha a palavra revelada Que Deus me diz Prepara tuas malas Ô glória Prepara tuas malas Eita Deus Prepara o que tu vai levar E o que tu vai deixar Esteja pronta Ei, pessoa linda Esteja pronta Porque o Deus de surpresa Aleluia O Deus de surpresa Vai te surpreender Tem algo chegando aí Que vai fazer Tua vida mudar Tem algo chegando aí Que vai fazer Você comemorar Aleluia Diga Essa palavra É minha Jesus Essa palavra É minha Jesus Tá entendendo O mistério aí? Ninguém segura O que Deus tem pra você Ninguém segura O que o Senhor Tem a te entregar Dentro desse lugar Deus falou fortemente Ao meu coração O quanto você está pagando Por isso aí Deus falou fortemente Ao meu coração O quantas coisas Estão Aleluia Enrolada aí Mas eu te digo Vai destravar Vitória por vitória Eu te digo Direcionada por Deus aí Tá entendendo? Vai destravar Vitória por vitória Você recebe Essa palavra Andréia Porque o Deus de mistério Entrará no teu cenário Viu, Varoa? Entrará no teu cenário Eu vejo A surpresa divina Viu? Mudando o cenário De gente que tá aqui Eu vejo A surpresa divina Mudando A vida De pessoas Que tá aqui Não é verdade? Não existe crime perfeito Não Doido Sem noção É quem acha Que existe algo Que pode ficar encoberto Não existe não Deus é fiel Andréia Viu? Você tá entendendo aí? Não existe pecado Que fica oculto Por muito tempo Eu vejo um reboliço Aqui Viu? Deus falou Desse jeito Eu vejo Um reboliço Deus falou Claramente E gente Que tá aqui Dentro dessa live Gente Que tá aqui Dentro dessa live Deus me mostra Saindo Com a bandeira Da vitória Gente Que tá aqui Dentro dessa live Deus me mostra Saindo Com a bandeira Da vitória Tu recebe Essa palavra Da parte Do Todo Poderoso Dentro desse lugar Recebe aí A pedra preciosa Do Senhor Recebe essa palavra Sobre o teu coração Pois papai Mandou eu te dizer Que com grande honra Papai mandou eu dizer Pra você Que com grande honra Com grande honra mesmo Você Aleluia Vai cantar O hino da vitória Dentro desse lugar Com grande honra Você vai dizer Só o meu Deus Só o meu Deus mesmo Poderia fazer O que ele fez Na minha vida Só o meu Deus mesmo Poderia fazer O que ele fez Na minha vida Recebe aí É pra você Esse negócio Viu Papai falou Claramente Ao meu coração Viu Tem coisa aí Que parecia Que não ia prosperar De jeito nenhum Tem coisa aí Que parecia Que ia ficar Sabe Impedida Viu Tem coisa aí Que parecia Que ia ficar Emperrada Sem sair Do lugar Sem sair Da situação Mas o Senhor Me revelou Você testemunhando Deus me revelou A vitória Sendo tua Se prepara Pra ver Viu Viu O bradar De Deus Deus vai Bradar Eita Deus de mistério Deus vai Bradar Sabe O que é seu Ninguém Vai segurar Deus mandou Eu dizer Pra alguém Aqui Estou eu vendo A angústia A preocupação Que está No teu coração Estou vendo A angústia A preocupação Que está Rondando Dentro do teu coração Ei E ó Segura esse negócio aí Segura esse negócio aí Viu Não vai ficar Desse jeito não Deus falou Fortemente Ao meu coração Não é assim Que termina Aleluia Não é assim Que termina Não Você pode Estar aí Agora De um jeito Que você está Dizendo assim A única esperança Que eu tenho É a promessa Que Deus me fez A única esperança Que eu tenho É a promessa Que Deus me fez Pois essa é a maior De todas Que ainda que tu Tivesse tudo Na tua mão Se tu não tivesse A esperança De Deus Nada ia dar certo Tudo ia o que? Tudo ia fracassar Mas o Senhor Mandou eu te dizer Grande vai ser Grande vai ser A tua surpresa Aleluia Tá entendendo O mistério de Deus aí? Grande vai ser A tua surpresa Dentro desse lugar aí Viu? E o Senhor me mostrou aí Ó Deus já me revelou aí Eita Espírito Santo Deus já me revelou aí Viu? Você Alegre Dentro do cenário Contando O hino da vitória Deus já me revelou Você Alegre Dentro desse cenário aí Cantando o hino da vitória Vai dar errado não Viu? O Senhor falou claramente Não vai dar errado não Ele já me mostrou O quanto O quanto você O quanto você vai se alegrar com tudo Te prepara aí Nesse lugar Viu? O que alguém Falou A pessoa vai voltar Para cumprir a palavra Deus mandou eu dizer Desse jeito Para uma pessoa O que alguém Falou Você tá entendendo O mistério? Ela vai voltar Para cumprir A palavra Viu? Deus fala Claramente Deus fala assim De um jeito Tremendo aí Algo foi liberado Pela boca de uma pessoa Algo foi falado Por um coração E esse coração Parece que ele não quer mais Procurar você Mas papai manda ele te dizer assim Segura aí Segura aí Porque grande vai ser a tua alegria Tá entendendo o mistério? Eita Deus Toma posse aí Olha irmão André Gonçalves Irmão André Papai mandou eu dizer Para você Viu? Grande vai ser a situação André Eu não sei Como que tá a tua vida Eu não sei O que tu queria ouvir Da paz de Deus Mas Deus falou assim Eu te vi balançando Uma chave Papai mandou eu dizer Para você Que tem algo Na tua vida aí Que ele destrava E coloca na palma Da tua mão Tá entendendo? Tem algo na tua vida aí Que Deus destrava E coloca na palma Da tua mão Eita Espírito Santo de Deus E prepara aí Para dar um forte testemunho Dentro desse lugar Do que Deus pode fazer Para mudar a nossa vida Prepara aí Para dar um grande testemunho aí Porque é Deus purinho Amém? Deus não erra Quando ele escolhe A pessoa certa E às vezes E às vezes a gente pensa Ai meu Deus Que processo Ai meu Deus Que negócio difícil Escuta Irmã Raquel Fernandes Deixa eu te dizer Aleluia Deixa eu te dizer Algo aqui Raquel Deus manda dizer Desse jeito pra ti Viu? Eu vejo Teu esposo Viu? Abrindo uma porta Ele sobe dois degraus E abre uma porta Nessa visão Papai manda dizer pra você Que Deus honrará ele Viu? Eita Deus Deus honrará ele Você tá entendendo? Como assim? Presta atenção Deus vai mudar a vida dele Deus vai mudar ele Viu? Deus vai transformar Eu vejo dois degraus assim Viu? É mudança Ele não será mais a mesma pessoa Você pode se preparar aí Aleluia Deus porta Não quer dizer só Uma situação De Como é que se diz gente? Uma situação De De emprego Eu sempre falo Porta simboliza Sabe? Algo que tava preso Que tava impedido Deus lhe dando acesso Deus lhe dando acesso Da tuas bênçãos Deus lhe dando acesso Da tua honra Michelle Deus manda dizer Desse jeito pra ti Michelle Aleluia Que ele entra Aleluia Na tua área sentimental Michelle Papai Manda dizer pra você Aleluia Que o cenário Mudará Sim Que ele te honrará Sim Eu vejo que como Aliança velha Enferrujada Sendo trocada Por uma novinha Missionário Que quer dizer isso Que Deus entra Na tua vida E quebra até Maldição E quebra até Coisa maligna Tá entendendo Pra te honrar Viu? Pra te fazer Realizada nesse lugar Então somente Recebe esse negócio aí Deus destrava Deus destrava O cenário Glória a Deus De pessoas Que estão aqui Deus destrava O cenário Tem gente aqui O Senhor manda te dizer assim Escuta aí Porque Deus Vai fazer coisa Meu filho depois Pega o carregador De mamãe Tá ouvindo? Escuta aí O carregador Não é extensão Porque o carregador Está aqui Escuta aí Viu? Não vai ficar apenas Nas palavras Não Deus mandou eu dizer Pra alguém aqui Viu? Tem algo Que tá apenas Nas palavras Do homem Tá apenas Nas palavras Do homem Mas o Senhor Falou muito forte Ao meu coração Viu? Isso não vai ficar Pena Nas palavras De alguém Não Aleluia Deus vai trazer A confirmação Tá entendendo O mistério aí? Deus vai trazer Essa confirmação Aí Você Recebe esse negócio Aí sobre a tua vida? Recebe essa palavra aí? Aleluia Tem algo Que já Pertence A você Mas ainda Depende Da decisão Do parecer Final De alguém E o Senhor Manda te dizer Aleluia Alguém Decidirá E você Irá Comemorar A vitória Já é sua Alguém vai Liga meu filho Alguém vai falar algo E este algo Que alguém vai falar Colocará A vitória Na sua mão aí Viu? Esse algo Que alguém Vai falar Vai colocar A honra Na tua mão aí Eita Deus De mistério Espere Só um pouquinho Espere Só um pouquinho Para ver Para ver O que vai acontecer Porque O que vai acontecer Vai alegrar De mais você Dentro desse lugar Viu? Já é seu Deus falou Claramente Ao meu coração A vitória Ela já é sua Está entendendo o mistério aí? A honra Ela já é sua Eita Deus De mistério E o Senhor Me revelou Todo desenrolar De uma situação Deus Ele me revelou Glória a Deus Todo destravar De uma situação E eu lhe vi Comemorando Eu lhe vi Alegre demais Vanessa Dionísio Deus mandou Eu dizer Desse jeito Aleluia Viu? Que tem coisa Que você está dizendo Senhor Estou aguentando Estou aguentando O Senhor diz assim Se tu suportar O processo Eu vou te dar E tu sabe O que teu coração Está pedindo Deus vai te dar Esta vitória Gente aí Vai saber Que Deus Está no comando De tua vida Gente aí Vai saber Que Deus Está no controle De tua vida Está recebendo Essa palavra Recebe aí O Senhor É Deus Aleluia Tem hora Que a gente Pensa Que Deus Não vai fazer Nada Não é Mari Hein Mari Papai mandou Te dizer assim Eu conheço Eu conheço teu coração Eu conheço teu coração E eu sei Que tem hora Que tu diz Senhor Eu estou com vontade De fazer algo assim Da minha própria vontade Eu estou com vontade De decidir Do meu jeito O Senhor Diz assim Não faça isso Eita Espírito Santo Não faça isso Glória a Deus Porque a forte mão do Senhor Se levantará por você Dentro desse lugar A forte mão do Senhor Se levantará por você Aí dentro desse lugar Então somente Esperem esse negócio Viu A mão de Deus É poderosa A mão de Deus É poderosa E Ele Agirá Ao seu favor Viu Não pense isso Não Viu Que é ali Macuglia Papai manda dizer Pra ti Ovásio Aleluia Presta atenção aí Viu Deus é quem Dá a última palavra Aleluia E o Senhor Mandou te dizer Algo sobre a tua vida Vai se desfazer Eu estou lhe arrancando Eu estou lhe arrancando Dessa prova Mas papai manda dizer Viu Tem coisa Que tu fica assim Senhor Não sei mais Nisso Eu acredito Tem coisa Que tu fica assim Senhor Eu não sei mais Nem o que eu faço Papai manda te dizer Fica na dispensação Do meu espírito Fica na dispensação Do meu espírito Que tu vais testemunhar Nesse lugar Aleluia Recebe aí Recebe aí O que Deus entrega Pra ti aqui dentro Eita Espírito Santo Recebe aí Porque papai Ele sabe O que você está passando Nesse cenário Deus me mostrou Alguém Deus falou assim Olha Tem algo que você Está passando aí Você está dizendo assim Senhor Eu não estou dando conta Eu não estou dando conta De tudo que eu estou vivendo Aqui dentro Eu não estou aguentando O que eu estou passando Aqui dentro Não Mas eu quero que tu Entenda o negócio Eu quero que tu Entenda o negócio Aleluias Deus Não deixará Essa luta Tirar Viu? Ei Tirar a tua honra Tirar o teu foco Viu? Tirar as tuas forças Acabar com você Está entendendo o mistério? Você vai testemunhar De Deus Aí dentro desse lugar Aleluia Você vai ter que Testemunhar De Deus Aí dentro Desse lugar Receba Essa palavra Aí Não Não é fácil Não A gente sabe Que Que não é fácil Não é fácil Aleluias Viu? E Você Você vai comemorar Glória a Deus Você vai comemorar Eu vejo como que Alguém Aqui dentro dessa live Chegou até Um certo ponto Deus manda dizer pra ti Que você disse Eu não tenho mais força Senhor Eu não tenho mais ânimo Eu não tenho mais disposição Mas Deus mandou eu dizer pra ti Aleluias Viu? Que ele renova Tuas forças Que aquilo que você Estava querendo Vai chegar aí sim Vai chegar na tua mão sim Glória a Deus No dia da vitória De Abigail Davi se lembrou dela Aleluias Deus Marca em contra ainda Viu? Quando ele quer apresentar Os seus filhos Amém? No cenário da honra E Deus tá mandando eu dizer Pra alguém aqui Rei de Espírito Santo De Deus Eu vou te colocar Diante da tua vitória Eu vou te colocar Diante da tua vitória E ela E ela vai decidir Ô glória a Deus Deus vai te colocar Diante da tua honra Deus vai te colocar Diante do teu milagre aí E eu vejo uma decisão Eu vejo uma decisão Poderosa Cátia Musa Tu recebe essa palavra Sobre o teu coração Eu vejo algo tremendo aí Viu Cátia? E Deus mandou eu te dizer assim Viu? Quem viver verá Viu? O tamanho do Deus Que tu serve nesse lugar Porque eu te vi Arrudeada de bênção E eu te vi como Sabe? E o Senhor me fez Eu Eu dar um giro assim De 360 graus Como se eu rodasse assim Eu visse tudo em tua volta Deus mandou eu te dizer Que cadeado está sendo quebrado Eu vejo portas sendo abertas Deus me deu a visão De três portas Prepara Haverá mudança na tua vida E na vida dos que moram Na tua casa Viu Cátia Musa? Eita Espírito Santo Deus visitará Os que moram na tua casa Os que são parentes Toma posse aí Aleluia Porque Deus não cuida só de nós Mas Deus também cuida do nosso Paulo Largi Papai mandou eu dizer pra você Viu? Eu vou fazer alguém Soltar algo que segura Que é teu Eita Deus Viu? Eu vou fazer alguém Soltar algo que segura E é teu E te prepara Aleluia Porque tem vitórias Chegando dentro do teu cenário Toma posse aí Viu? Ninguém segura o que é Do homem de Deus Nem o que é Do homem de Deus Não é não? Janaína Ô glória a Deus Viu? Deus entra Janaína Aleluia Deus entra por uma porta Aleluia E Deus manda e diz assim Ei Eis que eu te colocarei dentro De um cenário Eis que eu te colocarei dentro De um cenário Alguém não queria Tô ali dentro Mas quem te coloca Sou eu Eita Espírito santo de Deus Viu? Tem algo aqui Que eu preciso dizer pra alguém Deus mandou eu dizer Que Deus vai visitar Uma mulher É parente do cônjuge de alguém Eu digo porque Eita Deus Eita Deus Tá entendendo? Alguém vai deixar de ser Viu? A pedra de tropeço O motivo de muita Desavença dentro da tua vida O motivo de muita situação Atribulada dentro da tua vida Alguém vai deixar de ser Porque eu vejo Vindo de lá Lá da onde essa pessoa mora Eu vejo vindo confusão de lá Pra atrapalhar tua vida Mas o Senhor mandou eu te dizer Alguém vai ter Um particular com ele E eu vejo alguém aí Sabe? Querendo conversar com você Aleluia Por quê? Porque Deus já tirou as forças E alguém já enxergou Que o que ela tá tentando fazer É atrapalhar aquilo que Deus Aquilo que Deus abençoou Aquilo que Deus honrou Aquilo que Deus aprovou E alguém vai saber Que contra a vontade de Deus Não vale encantamento Confusão Discórdia Calúnia Mentira Não vale Deus vai lhe dar uma grande vitória aí Então somente Recebe essa palavra aí Sobre teu coração Porque eu vejo Sabe? O posicionamento de alguém Eu vejo posicionamento de alguém Colocando Sabe? Colocando A benção na tua mão Deus vai mudar Deus vai mudar O teu cenário Viu? Vaso valoroso Deus vai mudar O teu cenário aí E alguém saberá Que Não adianta lutar Contra aquilo que Deus Que Deus honrou Que não adianta lutar Contra aquilo que Deus honrou Tá entendendo o mistério? Recebe esse negócio aí É Deus É Deus purinho na tua vida Pra te honrar É Deus purinho na tua vida Pra te exaltar Aleluia Toma posse Pois você terá Um forte testemunho Dentro desse lugar Foi o que Deus me revelou Você terá um forte testemunho Dentro desse lugar Para contar É Deus purinho na tua vida Você recebe esse negócio? Pois isso daí É de Deus Operando Deus Ninguém segura A bênção Operando Deus Ninguém segura A vitória A vitória é tua Deus falou Claramente Ao meu coração A vitória é sua E ele A colocar aí Nas tuas mãos Entendeu agora? Deus falou Claramente Ao meu coração A vitória é sua E eu a Colocarei Em tuas mãos Deus mostrou você aí Tremendamente honrada Deus me revelou você aí Tremendamente exaltada Te prepara Para dar um forte testemunho Aleluia Do poder de Deus aí Deus falou claramente Ao meu coração O testemunho Que você irá dar Não será pequeno não Aleluia Então somente recebe aí Aleluia Não adianta Alguém Pelejar Contra você Na intenção De te enfraquecer Não adianta Deus falou E mandou eu te dizer Viu? Essa vitória é tua Deus me revelou E mandou eu te dizer Essa honra é tua E ele mostrou Claramente Aleluia Deus me mostrou Claramente Uma situação Deus enrolando Viu? Deus me revelou Claramente Uma situação Se destravando O que é isso Missionária? A glória de Deus Vai ser Grande aí Viu? A glória de Deus Vai ser grande aí Tome posse aí Tá entendendo o mistério? Deus tem algo Para colocar na tua mão Deus tem algo Para entregar Em tuas mãos E esse negócio Vai Vai para frente Glória a Deus Deus falou Claramente Ao meu coração Estou eu Entregando Aleluia E tu vais poder Testemunhar Tu vais poder Dizer assim Acabou Jesus Acabou A luta Acabou A peleja Eita Deus de mistério Agora É só cantar O hino da vitória Acabou A luta Acabou A tribulação Eita Espírito Santo Agora É só Cantar Você vai cantar O hino da vitória Bem Tá entendendo o mistério? Você vai cantar O hino de louvor Aí Deus está contigo Dentro desse negócio Viu? Deus falou Claramente Para mim Dizer Para alguém aqui É teu E da tua mão Ninguém tira Oh glória a Deus É teu E da tuas mãos Ninguém tira Viu? Pois esse Deus Que Aleluia Que decide Esse Deus Que se levanta Ele mandou Eu te dizer Viu? Ele está se levantando Por você Nesse lugar Glória a Deus Esse Deus Que se levanta Ele mandou Eu te dizer Viu? Ele está se levantando Por você Nesse lugar Tá entendendo o mistério Aí? Aleluia Se você está entendendo Esse negócio Aí diga Senhor Eu recebo Essa palavra Sobre a minha vida Aleluia Se você está Recebendo Esse mistério Aí Glória a Deus Diga Senhor Eu recebo Essa palavra Sobre a minha vida Tá entendendo O vaso Porque O que é seu Não ficará Na mão de ninguém Entendeu? O que é seu Não ficará Na mão de outra pessoa Não ficará Calma o coração Sabe? Tem gente Que ela Ela não espera No Senhor Tem gente Que ela Não sabe Esperar No Senhor Ela prefere Derrubar o fulano Derrubar o ciclano E sabe E conquistar Aquilo que ela queria Ela prefere Tirar alguém De cena Ela prefere Atrapalhar Os planos Da pessoa Viu? Pra conquistar Aquilo que ela queria Pra colocar As mãos Naquilo que ela queria Eita Espírito Santo De Deus Sabe? Sabe o que Deus Está dizendo pra mim? Aleluia Tem gente aí Que Não quer pagar O preço Tem gente Que não quer Sabe? Esperar a vez dele E quer De todos os jeitos Tirar você Do cenário Quer de todos os jeitos Sabe? Impedir As coisas De dar certo Na tua vida aí Mas uma coisa É certa Você pode ter certeza Aleluia O que está vindo Da parte de Deus Pra tua vida Vai deixar a gente De boca aberta Glória a Deus O que está vindo Da parte do Todo Poderoso Aleluia Pra tua vida aí Vai mudar o cenário Vai mudar o teu cenário Tão somente Recebe esse negócio aí Porque Deus falou Muito ao meu coração Viu? Só ainda não aconteceu Porque gente Coloca no meio Assim Aí diz assim Não Não Aqui não Aqui Não vai acontecer Com ela O que ela quer Aqui não vai acontecer Com ele O que ele quer Mas eu tenho Uma palavra Pra você Não é como Alguém quer Viu? Alguém vai tirar O cavalinho Da chuva Aleluia Porque Deus Será surpresa Dentro do teu cenário Alguém vai tirar O cavalinho Da chuva Glória a Deus Porque Deus Vai resolver Toda essa situação E vai te surpreender Aí dentro Desse lugar Tá entendendo O mistério aí? Prepara o seu coração Aí Aleluia Porque o Senhor Ele não confunde Aleluia As coisas É o homem Que confunde E Deus Ele sabe Que você Tá pronta Deus Ele sabe Que você Tá pronto Pra viver Esse milagre Aí Aleluia E você Viverá Porque ele Vai trabalhar Para isso acontecer Porque ele Vai honrar você Porque ele Tá vendo Deus fala Que aqui Tem pessoas Que passou Da hora De você Ser a dona Da vitória Passou a hora Eita Deus de mistério Viu De você Receber O teu milagre Ir Tá entendendo De você Receber A tua Honra Aí Mas o Senhor Mandou Te dizer Desse jeito Desanima teu Coração Aí não Vaz Desanima teu Coração Aí não Porque ainda Tem muita Coisa Pra Deus Fazer Ainda tem Muita coisa Pra Deus Desenrolar Nesse negócio Eita Espírito Santo De Deus E te prepara Porque coisa Grandiosa Vai acontecer Na tua vida Aí nesse lugar Tá entendendo Mistério Coisa Grandiosa Vai acontecer Na tua vida Aí dentro Desse lugar Aleluia A vitória A vitória É sua E Deus Falou assim Tem alguém Segurando Tem alguém Segurando Pra ver Viu Se você Enfraquece Tem alguém Segurando Pra ver Se você Abre mão Pra ver Se você Para Mas Deus Manda te dizer Fique firme Porque eu te sustento E alguém Vai parar Alguém vai Fracassar E alguém Vai sair De cena E não vai Conseguir A tuas Custa O que ele Quer Eu vou Te colocar No lugar De honra E eu Vou te segurar No lugar De honra E ninguém Vai Arrancar Você Da onde Eu te Coloco Ninguém Vai Tirar Você Da onde Eu te Coloco Todos Podem Ter se Afastado Mas eu Estou Do seu Lado Todos Podem Ter se Afastado Se Distanciado Mas eu Estou Do teu Lado Mas eu Estou Do teu Lado Para que Mesmo Para te dar Vitória Mas eu Estou Do teu Lado Para que Mesmo Para te honrar Nesse negócio Você Segura 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 Essa palavra Porque Você Vai dar Um grande Testemunho Dentro Desse Lugar Papai Falou Desse Jeito Você Vai dar Um grande Testemunho Dentro Desse Lugar Meu Deus do Céu Eu vejo Um inimigo Perdendo as Forças Presta Atenção A máscara Do engano Vai Cair Papai Fala Assim Se eu Não tirar A máscara Se eu Não tirar A máscara Alguém Vai continuar Sendo Sendo O que é Prejudicando Mas eu Vou tirar Eu vou tirar E eu Vou tornar Uma situação Pública Isso é Bíblico Tem gente Que diz Deus não Envergonha Pois eu Vou dizer Um versículo Vou dizer Só um Porque tem Muitos Tem um Versículo Na bíblia Que fala Que fala Que quando Deus Fala com A pessoa E ela Não ouve Que ela Não ouve Que é Para os Pastores Pegar A pessoa Colocar A senhora Diante Todo mundo E exortá-la E isso É o de Menos Porque a bíblia Diz que Safiras E Ananias Viu Eles Tiveram O último Fôlego Da vida Dele Diante Do altar Por causa De mentira Por causa De engano Deixa eu Dizer algo Aqui Para você Ninguém Vai reter O que é Seu Pensando Que Deus Não vai Fazer Nada Viu Ninguém Vai ficar Aí Viu Sendo Pedra De tropeço Viu Ninguém Vai segurar A situação Que Deus Quer te honrar Papai Mandou Dizer Desse jeito Para você Tem gente Tem gente Que é pedra De tropeço Na tua vida Tem gente Que é ferramenta Na mão do inferno Viu Gosta De dar lugar Para Satanás Mas Deus Vai arrancar Máscara Vai ter Que assumir O que é Viu Vai ter Que assumir O que é E vai ter Que arcar Com a consequência Vai arcar Com as consequências Porque não tem Esse negócio Vai fazer E não vai colher Deus falou Vai colher Fez Viu Porque a semeadura Não é obrigatória Ninguém é obrigado A fazer nada Ninguém é obrigado A fazer nadinha Mas quando faz É obrigado A colher É obrigado A arcar Com as consequências É lei divina Não é lei do homem Deus não é sujeito A lei do homem Mas a lei do homem É sujeita a Deus Tá entendendo o mistério? Ninguém escapa Da mão do Deus vivo Eita vaso Deus tem um zelo Contigo Nesse lugar Tem gente Que tá pensando Que tu é o que Sabe o que? Nada Mas Deus mandou Eu te dizer Vai descobrir De uma maneira Que não gostaria Que eu sou Deus Na tua vida aí Alguém vai descobrir De uma maneira Que não gostaria Que Deus é Deus Na tua vida aí Eu vejo uma situação Papai falou Claramente Ao meu coração Eu vejo uma situação E essa situação Fazendo com que Aleluia Alguém que tá aqui dentro Nessa live Seja exaltado Presta atenção Eu preciso dizer Algo direcionada Pelo Espírito Santo De Deus Para alguém Que tá aqui dentro Fique em silêncio Durante 30 dias Missionária Presta atenção Nesse negócio Tu vai entender Deus mandou dizer Pra alguém aqui Fique pronta Na posição 30 dias Eu vejo um processo Escuta esse negócio Deus fala com alguém Que tá passando Uma provação Deus tá falando aqui Com alguém Escuta aí esse negócio Fique em silêncio Por 30 dias Porque será Sabe o que? O processo Será o trabalhar De Deus Nesse processo Será o agir De Deus Nesse processo Ao fim Da esses 30 dias Aleluia Você vai estar Sabe o que? No pódio da honra E eu te digo uma coisa Viu? E alguém Vai estar no lugar Que ele nunca Deveria ter saído Eita Deus manda dizer Pra você Você já venceu Viu? Alguém vai saber Deus colocou a mão Alguém vai saber Deus colocou A mão Você entende? Deus está Colocando a mão Em algo Deus está Colocando a mão Em algo Eita Ana Neves Presta atenção Ana Papai mandou Eu te dizer Eu vejo um reboliço Eu vejo um reboliço Envolvendo você Envolvendo situações E papai Mandou eu te dizer Que grande vai ser O mover dele Em tua vida Papai Mandou eu te dizer Que grande vai ser Tem coisa Que vai acontecer Contigo aí Que vai gerar Borburio Tem coisa Que vai acontecer Contigo aí Aleluia Que vai gerar Borburio Borburio O que é isso? Comentário Comentário diferenciado Deus não deixará Barato não Deus não deixará A situação Ser manipulada Ser determinada Por quem quer te ver Sabe como? Na prova Na prova Na prova hoje Na prova amanhã Na prova pra sempre Deus manda dizer Pra alguém aqui Vou eu agir Vou eu mudar Vou eu te honrar Deus me revelou Uma pessoa falando E essa pessoa Falava desse jeito Escuta vaso Deus me revelou Uma pessoa falando E essa pessoa Falava assim Olha Eu quero que isso Aconteça Eu quero que isso Aconteça Porque se isso Acontecer Se isso acontecer Ela Ela vai ficar Na prova Se isso acontecer Ela vai ficar Na prova Ela vai ficar Na prova Eita Espírito Santo De Deus Ei Você tá entendendo? Alguém quer Ver a coisa Do mesmo jeito Viu? Porque alguém Quer dizer Olhando na tua cara Eu tinha razão Não tinha? Eu tava certa Não tava? Alguém quer te ver Assim ó Diante dela Se humilhando Alguém quer te ver Assim ó Nessa situação Mas papai Manda te dizer Viu? Ei Alguém pode até Querer Mas quem decide Como tudo termina Sou eu Alguém pode até Querer Mas quem dá A última palavra Sou eu E isso Isso não Terminará Como alguém Quer Isso não Vai se Encerrar Como alguém Quer A última Palavra Ela será Minha A última Palavra Virá De mir Virá De mir Oh glória a Deus Recebe aí ó Vaso de Deus Recebe esse negócio Aí Pois tu terás Um testemunho Diferenciado Deus falou Claramente Ao meu coração Tu terás Um testemunho Diferenciado Para contar Para contar Nesse lugar Tá entendendo O mistério? Ei Alguém pensou Que a última Palavra Seria dele Mas só que Alguém vai Vai até Dizer algo Mas não vai ser O que ele quer Alguém vai dizer Assim ó Eu estava Errado Eu estava Errado Eita Deus Viu Alguém vai olhar Para você E vai dizer Você tem razão Você tinha razão Eita Deus Porque Deus Vai agir De uma maneira Tão poderosa Deus vai agir De uma maneira Tão grandiosa Você está entendendo O mistério aí? Se você está Entendendo Aleluia Dê um glória A Deus aí E já coloca Coloca aí Coloca aí Sabe É Coloca aí O seu joinha Aleluia Coloca aí O seu joinha Você está entendendo O mistério aí? Deus vai colocar Na tua mão O homem Até queria Tirar Só para ter O prazer De ver você Implorar Eu não sei Por que Deus Está mandando dizer Aqui tem Mais de 3 mil E Deus conhece Deus conhece O cenário De cada uma E tem gente aqui Que tem umas lutas Que parece coisa De filme Parece coisa De ficção Se você for parar Para contar nos detalhes Na hora que você Levantar e virar as costas Alguém vai dizer Mentiroso Exagerado Até parece Que se ele estivesse Passando tudo isso Ele estaria do jeito Que ele está É porque não conhece A força do Deus Que tu tem Não conhece Que esse Deus Te renova Todo dia Não conhece Que mesmo No meio Dessa aprovação Ele falou Eu te darei Vitória Eu te darei A vitória Eita Espírito Santo Eu te darei A honra Eu te darei O milagre Papai falou Claramente Ao meu coração Papai falou Claramente Ao meu coração Viu Que haveria um forte Testemunho Da tua boca Nesse lugar Que haveria um forte Testemunho Dos teus lábios Aí nesse lugar Te prepara Viu Tem coisa Que não terminou Não Tem coisa Que não terminou Não Papai Vai desenrolar Papai Vai desenrolar E o Senhor Falou assim Você E você Você vai ter Testemunho Pra contar Nesse lugar Aleluia Alguém Vai ter certeza De que Estava errado Ao teu respeito Aleluia Presta atenção Aleluia Você sabe De quem Deus Está falando Você sabe Quem é Que está aí Você sabe Quem é Que está Ao teu redor Dizendo assim Vou ver O teu fim Vou ver Tua queda Viu Eu vou ver Você sentar Aqui E falar Para mim Que eu estava Certa Eita Deus de mistério Te prepara Para ver Alguém baixando A guarda E reconhecendo Que Deveria Te ajudar Deveria Te ajudar E não complicar Tua vida Aí nesse lugar Que deveria Te ajudar E não ser pedra De tropeço Na tua vida Nesse lugar Tu contarás Um testemunho Tremendo aí Papai mandou dizer Pra alguém Tu contarás Um testemunho Grandioso Viu Aline evangelista Tu recebe Essa palavra Deus entrará No teu cenário Varoa Papai manda dizer Pra você Assim Viu Eu vejo Gente que te trata Assim como se Você fosse inferior Eu vejo Gente que te olha Assim com a cara De antipática Como se ela fosse Melhor Papai manda dizer Pra você Tô eu Soprando um vento Da novidade Tô eu Soprando um vento Da novidade E esse vento Vai colocar Nas tuas mãos E tu já Sabes o que é Tu já Sabes o que é Recebe aí O que Deus te entrega E Deus fala Coração Viu Porque eu sou Deus de honra E eu já Tenho falado Contigo Eu já Tenho mostrado Pra ti Tu sente Assim ó Tu sente Que Deus Tá trazendo Esse negócio Tu sente Aleluia Que chegou Hora de tu Comemorar Mas você sabe Que às vezes A luta Tá travada Às vezes A luta Tá tão forte Que a gente Não quer nem Sabe Às vezes A luta Tá tão forte Que a gente Não quer nem Como é que se diz A gente Não quer nem Ficar de pé Às vezes O negócio Tá tão estreito Que a gente Não quer nem Sabe Continuar Mas papai Manda dizer Pra ti Que grande Vai ser a honra Eita Espírito Santo de Deus Papai Manda dizer Pra ti Que grande Vai ser a honra Você recebe Esse negócio Recebe aí O que Deus te entrega Aqui nessa live Recebe aí O que Deus te entrega Aqui nessa live Aleluia Deus vai ser surpresa No teu cenário Deus vai ser surpresa Dentro do teu cenário E ele te entrega Algo fortíssimo Aqui dentro dessa live Aleluia Não foi obra Nenhuma do acaso Foi o Espírito Santo Que te colocou Aqui dentro Não foi obra Nenhuma do acaso Foi o Senhor Que te colocou Aqui dentro Aleluia E você pode Tomar posse aí Não é fácil A gente ir Não é fácil A gente Estar Sabe A gente estar Numa situação Onde somente A nossa fé Quem está No direcionado Onde somente Os olhos espirituais É quem estão No direcionando Mas eu te digo Uma coisa Viu Eu te digo Uma coisa aqui Direcionada Pelo Senhor Você já Venceu Esse processo Você já Venceu Essa batalha Está entendendo Esse negócio aí E o Senhor Me mostrou Claramente Como é que Esse negócio Vai encerrar Na tua vida Deus já me mostrou Assim Nos detalhe Presta atenção Você não perdeu Glória a Deus O Senhor Mostrou claramente Alguém aqui Esperando nele Está entendendo Mistério Quieta teu coração Tem alguém Perdendo as forças Viu E vai parar De lutar Contra você Sabe Deus falou Desse jeito Para eu me dizer Para alguém Tem alguém Perdendo as forças E vai parar De lutar Contra você Vai parar De se erguer Contra você E o Senhor Me mostrou Viu Você No meio Desse cenário Comemorando No Senhor Você No meio Desse cenário Levantando A tua bandeira De vencedor Aí Está cansada Está cansada Aí Mas escuta Abigail Entrou dentro De um cenário Viu Para resolver Uma situação E Deus Gerou Deus fez Daquele negócio Viu Algo lá Para o futuro Dela Porque Deus Sabia Deus Sabia O que ia Acontecer Deus Sabia O que estava Programado Para acontecer E é isso Que Deus Manda te dizer Aí Tem coisa Que está Programada Para acontecer Tem coisa Que está Determinada Para acontecer Aleluia E grande Vai ser A alegria Do teu coração Aí dentro Eita Irmã Tainar Silva Deixa eu te dizer Uma coisa Viu Deixa eu te dizer Uma coisa Aqui Tainar Deixa eu te dizer Uma coisa Escuta Escuta Com atenção Deus Traz algo Para tua Vida Que é Surpresa Mas Deus Manda te dizer Que ele fará Algo na tua Vida E eu vejo Você dizendo Senhor Nem imaginei Eu nem imaginei Que ia ser Assim Eu não imaginei Que ia ser Desse jeito Você vai dar Um testemunho Continue Na oração Aí Porque Deus Vai desenrolar Algo na tua Vida Deus vai desenrolar Um negócio Na tua vida E isso Será surpresa Isso será Grande Tá entendendo O mistério Aí Te prepara Nesse lugar Te prepara Para glorificar Deus Ele coloca Algo E aquilo Que Deus Coloca Grande Vai ser A tua alegria Irmã Rita De Cássia Papai Manda dizer Pra você Viu O cordeiro Já está Indo Para o matador Missionário Que é isso Alguém Aleluia Vai ser Liberto Alguém Vai ser Transformado Alguém Que é Especial Pra você Eu vejo Essa pessoa Com uma roupa Branquinha Alva Como a neve Alva Como a neve Viu E o Senhor Me revelou Essa pessoa Viu Eita Deus É uma pessoa Que você Ama É uma pessoa Que é importante É especial Pra você E Deus Me revelou Essa pessoa Liberta Deus Me revelou Essa pessoa Transformada E o que Deus Vai fazer Na vida De uma pessoa Vai surpreender Você Demais Glória a Deus O que Deus Vai fazer Na vida De uma pessoa Vai te surpreender Demais Tão Somente Prepara o seu Coração Aleluia Porque Esse Deus Que coloca a vitória Está colocando a vitória Agora Na tua mão Aí Deus está colocando a vitória Agora na tua mão Aí Viu Não será Como tudo Estar Que vai terminar Não Como tudo Está ocorrendo Deus manda dizer Eis que eu Colocarei a minha mão E você Já pode Preparar Viu Porque a mudança Vai ser grande Você ficará Inreconhecível No cenário Você ficará Inreconhecível Dentro desse cenário Deus Ele me revelou Você juntando Malas Deus Ele me revelou Você juntando Malas Por quê? Porque você Viu Não ficará mais Por muito tempo Dentro desse lugar Ei E o Senhor Falou assim Ao meu coração Tem uma surpresa No meio disso tudo Eu vejo algo Muito mais Olha Você não vai Comemorar Sozinha Você não vai Comemorar Só Essa vitória Não Está entendendo? Deus vai fazer Uma surpresa Aleluia Dentro da tua vida Que vai mudar O cenário Completamente Recebe Esse negócio aí Você vai testemunhar Você vai dizer Meu Deus Eu pedi Uma coisa E veio duas Viu? O homem Vai falar Para alguém Aqui Sobre algo Que é seu Viu? Deus vai usar Alguém Para desprender A tua benção Desprender A tua benção Glória a Deus Viu? Toma posse aí Eita Espírito Santo De Deus Irmã Elzinha Deixa eu dizer Um negócio Para ti Papai mandou Eu dizer Para você Aleluia Grande vai ser O agir De Deus Eita Deus De mistério Malzinha Eu via um Peixe Tão bonito Nas tuas mãos Viu? Haverá Viu? Uma grande Um grande Agir De Deus Na vida Do varão Haverá Um grande Agir De Deus Na vida Do varão Então Somente Recebe Esse negócio Sobre o teu Coração Recebe Esse negócio Eita Espírito Santo De Deus Aleluia Olha Deus manda Dizer Que ele está Com tudo Na mão Eu vejo Alguém aqui E o Senhor Me revelou Teu coração Preocupado E Deus Mandou eu te dizer Assim Eu estou Com tudo Na minha mão Estou Com tudo Na minha mão Eita Espírito Santo De Deus Eita Aleluia E você vai Dar testemunho Aí Está entendendo Mistério Você vai Dar testemunho Aí nesse lugar Testemunho De que mesmo De que Aleluia O Todo Poderoso Faz milagre Não é milagre Pequeno não Que o Todo Poderoso Faz a vitória Acontecer Não é vitória Pequena não Aleluia Vai preparando Porque Ter um endereço Novo Eu vejo Viu Eu vejo Na tua mão Eu vejo Na tua mão Os papéis Eu vejo Um endereço Novo Nele Aleluia Deus Deus destrava Algo O Glória Deus Deus destrava Algo Pode Receber Essa palavra Irmã Elzinha Tu segura Esse negócio Eu vi Como Vocês conhecem Aquele peixe Tão Um peixe Que eu Gosto De mais Desse peixe É É um peixe Gente Como é que é o nome Um dia eu cheguei lá E falei até pro homem O nome do peixe É Curimatã Aquela Bem grandona Viu Viu Elzinha Eu vi como aquele peixe Tão bonito Assim na tua mão Deus vai fazer Uma surpresa Varua Eita Espírito Santo De Deus Deus vai fazer Uma surpresa Aleluia E vai ser forte Esse negócio Viu Eu vejo Só gente Falando aí Da tua vitória Eu vejo só gente Aí falando Da tua benção Ana Santos Papai mandou dizer Pra ti Ana Santos Aleluia Eita Ana Sabe As vezes eu falo Pra Deus Que eu tô cansada E Deus fala assim Hora que eu te renovo Eu digo Jesus Viu Deixa eu te dizer Uma coisa aqui Ana Eu sei que não é fácil Esperar no Senhor não Mas o que Deus Tem pra você Vai assustar Segura aí Viu O que Deus Tem pra você Não é pouquinho Não O que Deus Tem pra você Não é pouquinho Não Tá entendendo Mistério Recebe esse negócio É Deus Purinho Na tua vida Recebe esse negócio Deixa Deus Trabalhar Do jeito Dele Deus manda dizer Desse jeito Pra alguém Aqui Irmã Karina Papai Manda te dizer Assim Senhor Eita varua Viu Deixa Deus Fazer o que ele quer Deus manda dizer Tira tua mão de algo Tu quer a vitória Tira tua mão de algo Isso não é uma pergunta Porque as vezes A gente fala uma coisa E a pessoa É óbvio que eu quero a vitória Deus manda dizer Tira a mão de algo Eita decantar a basurianda Porque eu vou te fazer Surpresa Viu Eu vou te fazer Surpresa aí Meu Deus Viu Eu vejo uma situação Viu Paz valoroso Do Senhor E esse negócio É Deus Purinho Na tua vida E o Senhor Manda te dizer Assim Viu Não entristeça Por conta De algumas coisas Que você vai olhar E você vai dizer assim Meu Deus Não entristeça Por isso não Ó De cantaruba Iuba Chei Aleluia Entristeça Por isso não Viu Porque Eu te fiz Uma promessa E eu vou cumprir Eu te fiz Uma promessa E eu vou te honrar Nesse lugar Eu vou te honrar Nesse lugar Aleluia Irmã Andréa Bosque Papai manda dizer Pra você assim Eu te tiro De dentro De uma fila Agora Andréa eu via Como que o anjo Entrasse numa fila Onde tu tava Ele te tirava Eu não sei O que vai acontecer Mas eu sei Qual é a benção Que Deus vai fazer Na tua vida Mas eu sei Que Deus Tira Uma espera Algo que tu espera Papai mandou Eu te dizer Vai acontecer agora Presta atenção Que haverá sinal De tudo que Deus Fala contigo Aqui dentro Presta atenção Que haverá Confirmação De tudo que o Senhor Fala contigo Aqui dentro Eu vejo uma espera Mas Deus mandou Dizer Acabou Acabou Irmã Elisabeth Salles Papai mandou dizer Pra ti Desse jeito Viu Eu vi como Que um homem Tivesse na tua frente Deus me deu Uma visão Esse homem Na tua frente E o Senhor Falou assim Diga pra ela Que ainda tem jeito Que eu vou Fazer um negócio No coração De um homem Por causa dela Eis que eu vou Fazer um negócio Viu E este homem Ele vai honrar ela E este homem Eita Deus Vai honrar ela Assim de uma maneira De uma maneira Que vai virar comentário Dentro desse lugar Aleluia Receba essa palavra aí Aleluia Irmã Márcia Deus manda te dizer Assim pra ti Ó Viu Tem coisa aí Que papai manda dizer Filha Viu Faça silêncio Tente falar menos Sobre algumas coisas Porque muitas vezes O inimigo Quer te pegar Nas palavras Muitas vezes O inimigo Quer te pegar Nas palavras Mas Deus Manda te dizer assim Ó E tu sabe Por que algumas coisinhas aí Porque eu tô chegando Aleluia Pra mudar o cenário velho Colocar um cenário novo Eita Deus Ei Tu vai isentar por um cenário Deus me revelou Como de repente Tudo Deus me revelou Assim como de repente Tudo mudasse aí Na tua vida No de repente Tudo ficasse diferente Aí na tua vida O que é isso Missionária É o Senhor É o Senhor Agindo É o Senhor Se levantando Leia Brusque Deixou dizer aqui Uma coisa pra ti Papai mandou dizer pra ti Olha Leia Eu vi você Se arrumando Com a roupa Tão elegante Um salto Todo bonitão Ei Deixa eu te dizer Um negócio aí Viu Tem uma novidade De Deus No teu cenário Tem uma novidade De Deus Chegando no teu cenário E Deus me revelou Quanto isso vai Alegrar você Deus me revelou Quanto que isso Vai deixar você Honrada dentro desse lugar É Deus purinho É Deus purinho Na tua vida Tá entendendo o negócio aí? Que Ei Operando Deus Quem impedirá Operando Deus Quem impedirá Aleluia Irmão Elinho Eita irmão Elinho Aleluia Papai mandou Te dizer assim Irmão Elinho Viu Tem coisa aí Que Deus vai trazer Aquele escape Poderoso pra você Tem coisa aí Que Deus vai entrar Com escape Eita Espírito Santo Deus Irmã Estela Papai manda dizer Desse jeito Assim ó Ei Eu vi Eu vi você falando Viu Que parece que tem Algo oculto Na sua vida Sentimental Que trava ela toda Papai mandou dizer Pra ti Que Deus muda Papai mandou dizer Pra ti Viu Que Será pouco O número de dias Que tu verás O que tu quer Será pouco O número de dias Mas papai Também mandou dizer Uma coisa pra ti Segura o processo Porque eu tenho Algo que eu vou Fazer rápido Mas tu Tu já me conhece Tu já sabe Que quando eu vou Fazer alguma coisa Rápido O inimigo se levanta Que quando eu vou Fazer uma coisa Apressado O inimigo Começa a agir Cleide Papai mandou Te dizer sim Sou eu Deus Que trago algo De dentro De um cenário Trago algo De dentro De um lugar E coloco na palma Da tua mão E te digo mais Usarei o homem Para isso Usarei o homem Para isso Eita Deus Santo de mistério Recebe esse negócio Aí ó Pedra preciosa Do Senhor Recebe esse negócio Aí sobre a tua vida Tá entendendo O mistério aí Irmã Simone Irmã Simone Deixa eu dizer Algo aqui pra ti Irmã Simone Já que o Senhor Tá me usando aqui Pra glória e honra Do nome dele O Senhor Manda dizer assim Pra ti Algo Ei Tu me pede 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 É teu Já é teu Missionário O que você Tá dizendo Deus me revelou Você pedindo Algo pra ele Mas pedindo Sempre Pedindo sempre E papai Mandou eu te dizer Desse jeito Tem algo aí Que é muito desejado Pelo teu coração E o Senhor Mandou eu te dizer Que é teu E ele fala assim Pra que tu saibas Do que eu falo Pra que tu saibas Como sou eu Realmente Que falo contigo Tu verás Algo sobre Esta situação Se desenrolando Se desenrolando Acontecendo E para E isso Fará o teu coração Se alegrar E isso Fará o teu coração Se alegrar Demais Aí dentro Desse lugar Viu O vaso precioso Do Senhor Irmã Gerlanda Ferreira Papai Mandou eu dizer Pra ti Assim ó Aleluias Tem algo Que tu pensa Que não terá mais Como Acontecer Mas Deus Manda dizer Pra você Sou eu Deus de surpresa Aleluias E ele manda dizer Olha Eu vou trazer isso Tu se alegrará Por essa semana Algo Vai acontecer Eu vejo Uma agir De Deus Viu Ainda Nessa semana E esse Agir De Deus Vai fazer Algo Acontecer E esse Algo É dentro Daquilo Que você Quer Esse negócio É dentro Daquilo Que você Espera E Deus Me revelou Que grande Será A alegria Do teu Coração Você se Alegrará No Senhor Você Se alegrará Muito No Senhor Tá entendendo Irmã Cleide Augusto Deus mandou Eu te dizer Desse jeito Eu vi Uma mulher E essa mulher Falava As palavras E essa mulher Ela Ela tinha Uma ira Uma raiva Quando ela falava Quando ela falava Aquelas palavras Referente A você Deus Mandou Eu te dizer Viu Tem uma pessoa Que eu vou Ter um particular Com ela Viu E depois Disto Essa pessoa Vai te pedir Perdão E no meio Disso Tem coisa Que você Ainda nem Sabe Que essa Pessoa Fez Você Ainda nem Sabe Que essa Pessoa Falou Mas a Consciência Dessa Pessoa Vai pesar E ela Ela vai procurar Você E eu vejo Um perdão Eu vejo Um arrependimento Viu Eu vejo Um arrependimento É Deus Purinho na tua vida Pode receber Esse negócio aí Receba Essa palavra aí Aleluia Deus lhe trouxe Aqui nessa noite Viu O vaso Precioso Do Senhor Deus trouxe Você aqui Nessa noite Para te honrar Para te honrar Aleluia Você está entendendo O negócio Ei Márcia Deus me revelou A chave A chave nova Na tua mão Toma posse aí Deus me revelou A chave nova Na tua mão Está entendendo O mistério Renata Quando Deus Quer dar Ninguém pede Deus mandou Eu te dizer Viu Não importa Aquilo que alguém Vai falar Para você Papai Mandou eu te dizer Eu quero te dar Eu quero te dar E quando eu quero Colocar Ninguém pede Quando eu quero Entregar Ninguém pede Tem algo aí Na tua vida Que é Da vontade Do Senhor Que você receba Tem algo Na tua vida aí Que é Da vontade Do Senhor Que chegue Que chegue Na tua vida Que você comemore Amém Aleluia A palavra De Deus Ela não Volta atrás De jeito Nenhum O Senhor Fala claramente Para me dizer Aqui para alguém A minha palavra Não vai voltar Atrás De jeito Nenhum Tem algo Que você está Na expectativa De receber De receber De receber E Deus Já me mostrou Esse negócio Na tua mão Tem algo Que você está Na expectativa De tomar posse E Deus Já me revelou Na sua mão Escuta O Senhor O Senhor está O Senhor está Mandando eu dizer Para alguém Eis que tu Deixa A tua Documentação A ir Eis que tu Deixa a tua Documentação A ir Separadinha Porque tem Algo na tua vida Que o Senhor Me mostrou Ele desenrolando Que Deus Me mostrou Ele Sabe Concluindo E o Senhor Me revelou O quanto Tu se alegrará Nesse lugar O quanto Tu irás Comemorar Nesse lugar Aleluia Vaso Recebe Esse negócio Aí Tem algo Assim que Amém É da parte De Deus É da parte De Deus Mesmo E Ele vai Entrar Com toda Força No cenário Aleluia Deus vai Entrar Assim ó No profundo Para Para te dar Esta vitória O Senhor Falou assim Claramente Já é teu Não Não fica Pensando Que o homem Terá Autoridade Para interferir O homem Não terá Autoridade Para interferir Não Muito pelo Contrário Eu vejo Alguém Se posicionando Como favorável A tua vitória Eu vejo Alguém Se levantando Como aquela Pessoa Aleluia Que vai Ajudar Esse negócio Que vai Estar na frente Desse negócio Para te honrar Eita Deus Recebe Esse negócio Aí Eita Espírito Santo De Deus Viu Toma Após Desse negócio Olha Deus Mandou Eu te dizer Irmã Luciene Nascimento Tem algo Que Deus Me revelou Que é um Grande Embaraço Deus Me revelou Um grande Embaraço Ele arrancando Da tua Vida Eita Deus E tem Alguém Que Deus Irá Tocar Viu E eu vejo A palavra Apoio Eu vejo Alguém Se aproximando De você Eu vejo Uma aliança Muito linda E Deus Tá mandando Dizer Alguém Entrará Aleluia Alguém Entrará No teu Caminho Deus Vai posicionar Alguém Diante De você Porque tem Algo Tem Algo E é através Dessa pessoa Que Deus Quer desenrolar Esse mistério É através Dessa pessoa Que Deus Quer colocar Essa benção Na tua mão Neide Costa Papai Mandou Eu te dizer Bem assim Neide Eu vi aqui Como A palavra Fim Fosse escrita A palavra Fim Fosse escrita Glória a Deus Deus colocará Algo aí Viu Cleide Nas tuas mãos Deus falou Fortemente Ao meu coração Algo aí Vai se desenrolar Porque Deus Está colocando Uma grande Vitória Deus está colocando Uma grande honra Em tuas mãos Recebe esse negócio Aí É Deus Purim Viu Deus está colocando A benção Aleluia Deus está colocando A vitória E pode receber Aleluia Deus é justo Viu Vazo Eu vejo um vaso Aqui O Senhor me revelou Que você estava Em um lugar E o Senhor me revelou Que ali foi o lugar De uma grande Viu Uma grande decepção Dentro desse lugar Você sofreu Uma grande decepção E uma grande injustiça E o Senhor me revelou Que ele viu tudo Que ele não vai deixar A situação Cair no anonimato Ele não vai deixar A situação Se dar por perdida Ele se levantará aí Ao seu favor Ele se levantará aí Ao seu favor E ele te honrará aí De maneira poderosíssima Ele te exaltará aí De maneira grandiosíssima Recebe essa palavra aí Sobre o teu coração Pois o Senhor me revelou Grande vai ser tua vitória Grande vai ser tua honra Amém Olha Eu vejo a palavra Concerto Eu vejo a palavra Viu Revira a volta Se prepare Aleluia Porque a situação esquecida Virá tona E Deus resolverá Este negócio Eu vejo a honra Aí na tua vida Aleluia Deixa eu dizer algo aqui Para você Irmã aleatória Eita vaso de Deus Eu te vi com malas Saindo de dentro De um lugar E Deus me revelou Você alegre Deus me revelou Você contente Viu Deus está ali honrando Diante de uma situação Aleluia Deus está ali tirando De dentro de uma situação Eu vi você com malas E Deus falou assim Olha O que ela me pediu Eu estou dando Eita Tem uma promessa aí Que vai se cumprir Por esses dias Eita Deus de mistério Então somente Receba esse negócio aí Sobre a tua vida Irmã Solange Silva Deus falou desse jeito Deus falou desse jeito Para mim te dizer Oh glória Irmã Solange O Senhor me mostrou Aleluia Alguém descendo um azeite Vem uma unção nova Vem uma unção nova Sobre a tua vida aí Vem um reconhecimento Vem um reconhecimento Vem um reconhecimento Muito grande Alguém vai reconhecer Deus vai revelar Para alguém Aleluia Deus vai revelar Para alguém O projeto Que ele tem contigo Papai falou desse jeito Viu Vou eu revelar Para alguém Algo que eu tenho contigo Eu vi a palavra Reconhecimento Receba essa palavra aí Sobre teu coração E te prepara aí Sim Para glorificar O nome do Senhor Te prepara aí Para dizer Senhor tu és Deus Mesmo na minha vida Senhor tu és Deus Mesmo na minha vida Tá entendendo o mistério? Então somente Receba esse negócio aí Pois tu terás Um grande testemunho Viu E o Senhor me mostrou Tu contando esse testemunho aí É de Deus Viu Tem algo aqui Meu Deus Tem uma pessoa aqui Sabe O Senhor me revelou Que você foi Tremendamente injustiçada Deus mandou dizer Desce aí para a pessoa Sabe Eu te vejo Tremendamente injustiçada Teve uma 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 situação Que cometeram Uma injustiça com você Mas que foi um negócio assim Tão Foi um negócio assim Tão elaborado Foi um negócio assim Tão né Tão perfeito Mas não tem Igual eu disse Agora Não tem crime Perfeito não O que tem Você sabe o que é É o tempo Determinado de Deus É o tempo De Deus As vezes as pessoas Pensam assim Não foi descoberto Não foi revelado É porque não chegou O tempo de Deus Não é porque Deus não vai fazer Nada não É porque não chegou O tempo Mas sobre esta Revelação Que Deus me fala Chegou o tempo Sim Chegou o tempo Da justiça Sim Ô glória a Deus Viu Chegou o tempo Da honra Sim Chegou o tempo De Deus Colocar esse negócio Na tua vida Sim Tá entendendo o mistério Eita Espírito Santo De Deus Chegou a hora Viu De você Testemunhar Esse Deus justo Esse Deus verdadeiro Ele não esquece Das coisas não E ele sabe Que foi feito Para prejudicar você Pra você sair assim Sem nada Com a cabeça baixa Sem poder levantar Deus ele te viu Você saindo Com a cabeça baixa Sabe Se sentindo assim Viu Só Deus sabe Se sentindo assim Tão pequenininha Tão pequeno Mas escuta Eita A reviravolta Vai ser grande Papai mandou eu dizer Desse jeito Pra ti Viu A reviravolta Vai ser grande Não acabou Não acabou E Deus ainda vai fazer Algo poderoso Deus ainda vai fazer Algo grandioso Para honrar você Você crê Porque ele mandou Eu te dizer O lugar de vergonha O lugar da desonra Vai virar O lugar de honra Prepara Porque eu vejo Gente Viu Que Deus vai Tocar Eu vejo Gente Que Deus vai Incomodar E Deus me E Deus me revelou Gente Te honrando Dentro desse lugar Deus me revelou Gente Se lembrando Das coisas Aí nesse lugar Recebe Esse negócio Aí da parte De Deus Vai Recebe esse negócio Da parte De Deus Aí Porque eu vejo Ficar de boca Aberta Viu De ver gente Assim Te honrando Com a boca Te honrando Com a situação Eita Deus Você vai ficar De boca aberta Aleluia Te prepara Porque O reboliço Vai começar Foi o que Deus Me revelou Te prepara Aleluia Porque a movimentação Vai começar Aí A situação Vai começar Aí E papai Falou Fortemente Ao meu coração Grande vai ser Grande vai ser O meu mover Eu vou fazer Justiça Eu vou fazer A coisa acontecer Alguém pensou Que eu não ia Me levantar Eu já me levantei Alguém pensou Que eu não ia Me posicionar Eu já me posicionei Eita Espírito Santo De Deus Aleluia Irmã Roseli Papai Mandou eu te dizer Assim ó Eita Espírito Santo De Deus Lá que estorrou Se refolou Eita Que eu sei Que tem gente Que fica escandalizada Com a maneira Que Deus me usa Mas não posso Fazer nada Aleluia Roseli Prepara aí Roseli Viu Porque eu vejo Sabe Deus Soprando O teu nome Eu vejo Deus Soprando O teu nome Viu Varoa E uma grande honra Acontecendo No teu cenário E uma grande Exaltação Viu Meu Deus Meu Deus Eu vejo Um derrepente De Deus É inesperadamente Acontecendo Na tua vida Viu Eu vejo Um derrepente De Deus Inesperadamente Acontecendo Na tua vida Te prepara Te prepara Toma posse Toma posse Porque o Senhor Te honrará Dentro desse lugar Toma posse O Senhor Te exaltará Dentro desse lugar Meu Deus do céu Tem algo Tem algo aqui Que Deus manda dizer Para uma pessoa Vai ser resolvido Calma Tem algo aqui Que Deus manda Eu dizer Para uma pessoa Calma Que vai ser Resolvido Calma Que vai ser Completamente Resolvido Você recebe Esse negócio aí Viu É de Deus Para você Então somente Aquieta o teu coração Aí Porque Deus Falou assim Vai ser Resolvido Eita Espírito Santo De Deus Alguém não Queria ver você Assim não Do jeito que você Está não Para cima não Deus falou Desse jeito Alguém não Queria ver você Assim não Queria ver você Assim no fundo Do poço Queria ver você Para baixo Eita Mas Deus Vai resolver O negócio aí Deus vai resolver O negócio aí Está entendendo O mistério aí Deixa Deus Falar contigo Aqui dentro Nessa live Deixa Deus Falar contigo Aqui dentro Nessa live Aquilo que é seu Não vai ser tirado Da tua mão Por satanás Não Deus está mandando Eu dizer Professor Eu vi a aflição Do teu coração E papai Mandou eu te dizer O que é seu Não vai ser tirado Da tua mão Por satanás Não Porque o todo poderoso Porque o todo poderoso Deus te abenço Deus te abençoe Deus te abençoe Meu amor Dorme com Deus Radácio Mandando um beijinho Para mim Gente Vai dormir Eu vou orar agora Minhas ovelhas Deixa eu orar Aqui por você Levanta tua mão aí Deixa eu orar Por você Deus santo Deus poderoso Pai amado Eis aqui o teu filho Eis aqui a tua filha Pai Vai lançando por terra As pedras de tropeço As obras contrárias Os levantes do inferno Senhor Que vieram para enfraquecer Teu filho nesse lugar Honra essa pessoa Oh Espírito Santo de Deus Tem misericórdia Não é fácil Meu Deus A gente Ficar de pé Diante dos ventos Da tempestade Mas nessa madrugada Eu peço o Senhor Para acessar os ventos Para o Senhor Cessar as tempestades E honrar tua filha Nesse lugar Muda o cenário Do teu filho Muda o cenário Da tua filha Faça meu Deus Cessar toda a prova Contrária Que as perseguições E os levante Contra a vida Dessa pessoa Venha ser anulado Honra o teu filho Em nome de Jesus Alegre-se coração Pai Traga a certeza Dessa vitória Em nome de Jesus Tira toda a fraqueza Na carne Toda a fraqueza Espiritual Essa pessoa que tem Vontade de orar Mas não tem coragem Não tem força Algo Senhor Algo sugou as forças dela Mas em nome de Jesus Receba Renova aí agora Em nome de Jesus Seja renovada agora Seja restaurada agora Traga alegria Para o coração Dessa pessoa Pai Que a prova Tem tirado A alegria dela Tem tirado Senhor A felicidade dela Mas em nome de Jesus Traga alegria Para o coração Do teu filho Traga alegria Para o coração Da tua filha Dentro desse lugar Faça cessar Essa prova Tão difícil Faça cessar Essa prova Tão árdua Pai Em nome de Jesus Cristo Quebra toda a ferramenta Que está na mão De Satanás Contra a vida Dessa pessoa Quebra toda a ferramenta Que está Meu Deus Na mão de Satanás Ele está usando Para prejudicar O teu filho Espírito maligno Eu te repreendo Tu que está se levantando Dentro dessa casa Criando contenda Trazendo divisão Entre essas pessoas Que se amam Em nome de Jesus Cristo Eu te repreendo agora Tu que está trabalhando Na mente desse homem Para ele virar a cabeça Para ele não ter Poder de decisão Eu te repreendo agora No nome de Jesus Meu Deus Libera a vitória Do teu filho Da tua filha Nesse lugar Não deixa o inferno segurar Não deixa Satanás segurar Sai agora Espírito de contenda De confusão Que endureceu O coração desse homem Em nome de Jesus Eu te repreendo Sai E não volta mais Traga a alegria Dessa pessoa de volta Traga a união Pai Para aquilo que o inimigo Trouxe desunião Traga a honra Pai Para aquilo que o inimigo Começou a desmoronar Começou a impedir Começou a atrapalhar Traga a vitória Entra nas finanças Entra no financeiro Entra no material Dessa pessoa E honra o teu filho De maneira grandiosa Honra a tua filha De maneira grandiosa Pai É o que eu lhe peço Meu pai E lhe agradeço No nome do Senhor Jesus Amém Minhas queridas ovelhas Um beijo Nesse seu coração Tão lindo E você sabia Que eu te amo Demais Te amo Viu meu velhinho Te espero amanhã aqui Às 3 e 40 Às 15 e 40 E às 20 É como é que é Às 22 horas e 10 minutos Gente Gente Tchau 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 Tchau